Quando só em pensamento eu contemplo o Teu poder Vejo as Tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer Me pergunto assim, calado, o que fiz pra merecer Esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia, já sonhando com o céu Se amigos meus me deixarem e do Teu nome até zombarem Ainda assim eu não Te deixarei E como fez Jacó, eu não Te deixarei Se não me abençoares, Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo Tu ficares, meu Deus Só o brilho dos Teus olhos é capaz de devolver A esperança já perdida A vontade de viver Só Teu braço tão amigo É capaz de me envolver No calor do Teu abrigo Onde posso me esconder Meu desejo é ser leal Meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia Já sonhando com o céu Se amigos meus me deixarem E do Teu nome até zombarem Ainda assim eu não Te deixarei E como fez Jacó Eu não Te deixarei Se não me abençoares, Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo Tu ficares, meu Deus Se eu não me abençoar Se eu não me abençoar Meu desejo é sempre Me abençoar Eu não me abençoar Se me abençoar Eu não me abençoar